Já não tem aquela quantidade já, esse outro também tá positivo, né? Agora a prefeitura sem canil, sem nada, vai ficar difícil, até tudo mais. Também o pessoal não tem consciência e não quer dar o cachorro pra sacrificar, só tá no meio da rua. Aí vocês não podem pegar no meio da rua, só a Fiocruz. A Fiocruz leva quanto tempo pra vir em Jiquiá? Ontem mesmo na passeata, sem brincadeira nenhuma, que os professores fez, tinha dois ou três cachorros. O de lá, que o meu tá dado bom em tudo, apesar de... Valeu, pessoal! Agora, isso que eu não entendo, pato, é uma Hilux, que poderia ser três ou quatro saveiros, pra distribuir, pra coletar mais cães, aí pegam e botam uma Hilux, que é caro. Eu não tô falando que vocês não merecem andar de Hilux, não. Eu tô falando que poderia dividir... Aí é que fica difícil.